E aí galera, beleza? Clíndico que vai pro canal. Traz no próximo vídeo, rapaziada. E o vídeo de hoje, galerinha, eu vou ensinar pra vocês, rapaziada, como que faz, rapaziada, um fogão que funciona aqui no Crefism. Sim, rapaziada, mas antes, rapaziada, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, rapaziada, e não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, que tá ali na descrição do vídeo e no comentário fixado. Certo, rapaziada? Bom, e galera, olha que top, galera, esse fogão, rapaziada. Aqui tem um forno, né, rapaziada? Ó, ó, aqui, galera, aqui tem as bocas de fogão, rapaziada. E galera, se a gente quiser apagar, galera, ó, a gente pode, se a gente quiser acender, a gente também pode, é muito top, né, rapaziada? Ó, e a gente fecha aqui, né, rapaziada? Bom, primeiramente vocês vão precisar de alavanca, rocha, é, essa rocha aqui, certo, rapaziada? Ó, essa rocha aqui, depois, ó, sapão de ferro, depois bloco de quartzo e depois isqueiro, certo, rapaziada? Bom, primeiramente vocês vão precisar da rocha e vão colocar aqui, ó, um, dois, três, e depois um e dois, certo, galerinha? Bom, e agora vocês vão pegar o bloco de corte e vão colocar aqui, ó, um, dois, um, dois, e um aqui, certo, galera? E agora vocês vão pegar o sapão de ferro e vão colocar aqui, ó, um, dois, três, e uma e duas, certo, galerinha? E agora, rapaziada, vocês vão quebrar os bloquinhos, rapaziada, ó, vão quebrar aqui, ó, ó, e agora vocês vão pegar o isqueiro e vão colocar aqui, ó, vocês vão colocando aqui, rapaziada, ó, vou colocar aqui, vou colocar aqui, e vou colocar aqui, certo, galera? Bom, e agora vocês vão pegar o bloco de Cortes e vamos colocar aqui ó 1, 2, depois aqui 1, 2, depois aqui 1, 2, depois aqui É, porque não tá aqui né rapaziada, depois aqui 1, 2, certo galerinha, bom Agora vocês vão pegar o bloco de cortes, galera E vamos colocar aqui ó, 1, 2, 3 1, 2, 3, certo galerinha E aqui também, 1, 2, 3 1, 2, 3, e depois aqui ó 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, certo galerinha E aqui também, certo rapaziada, eu vou colocar aqui ó 1, 2, 3 1, 2, 3, certo galerinha E essas partes vocês vão colocar assim rapaziada Ó, 1, 2 1, 2, depois 1, 2, e depois 1, 2 Certo galerinha, bom, e agora vocês vão pegar A alavanca e vão colocar aqui ó 1, 2, vão colocar 2 2, 2, 2 alavanca, e aqui galera Que ela abre e fecha, certo rapaziada, assim galera Certo, e agora rapaziada Vocês vêm aqui galera, aqui ó, e vão quebrar 2 bloquinhos Dessa parte aqui, certo rapaziada, assim E agora vocês vão pegar a rocha E vão colocar aqui ó, vocês vão quebrar aqui Vão colocar aqui ó, 1, 2 E agora vocês vão pegar aqui galera O isqueiro e vão acender aqui ó 1, 2, certo galerinha E agora vocês vão pegar a lava aqui Vão colocar uma aqui E outra aqui, certo galera E agora rapaziada, vocês vão pegar o Alçapão de ferro e vão colocar aqui ó 1, 2, certo galerinha E agora vocês fecham, certo rapaziada Galera, já tá pronta rapaziada O nosso fogão que funciona aqui no Crefisme Então galera, se você gostou do vídeo rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok Que tá no link da descrição do vídeo E no comentário fixo, certo rapaziada Tchau tchau, que Deus abençoe a todos vocês Tchau tchau